Secretaria da Saúde divulgou agora há pouco um novo boletim de casos de dengue em Rio Preto. A informação é em primeira mão com a repórter Fernanda Marião, que está ao vivo e tem os detalhes para a gente. A gente já tem conversado bastante sobre a epidemia de dengue aí em Rio Preto, né Fernanda? Como é que está a questão dos números? Subiu muito? Bom dia. Bom dia para você, Casa Grande. Bom dia para todo mundo que acompanha o SBT Primeira Edição. Subiu sim, viu? Foram 347 casos a mais do que o boletim que foi divulgado anteriormente. Dessa forma, então, o total são de 6.530 casos notificados, desses 2.834 confirmados. Esse é um dado bastante importante e tem mais 2.763 em investigação. E isso quer dizer que esse número de casos confirmados ainda pode aumentar mais. As mortes não houve mudança, manteve-se em 4 mortes por causa da dengue, o que é uma boa notícia. Dá um pouco mais de segurança, mas a gente não pode bobear. Do meu lado, aqui está o Abner, que é gerente da Vigilância Bental aqui de Rio Preto. Abner, bom dia para você. Esses dados, essa atualização preocupa vocês de alguma forma? Espera-se um aumento ainda maior no número de casos? Bom dia. Historicamente, sempre após o período do Carnaval, há um aumento significativo no número de casos. Por conta disso, então, nós não podemos abaixar a guarda, as ações de prevenção e controle, elas continuarão. Até por causa disso, nesse final de semana, tem um novo mutirão contra a dengue. Como é que vai funcionar? Em que região aqui da cidade? É isso mesmo. Então, no próximo sábado, amanhã, nós vamos dar continuidade às ações do mutirão feita pelos agentes de saúde. Serão 10 regiões na cidade e essas regiões, mais uma vez, escolhidas conforme o desenrolar do número de casos de dengue. E nós acompanhamos diariamente. São regiões, então, onde vem aumentando a incidência de casos de dengue. Sim. Então, diariamente, nós acompanhamos essa incidência e determinamos quais as regiões vão receber a ação do mutirão do sábado e quais também estarão recebendo a ação da aplicação de inseticida através do veículo, essa feita no período noturno. Agora, é muito importante que a população, nesse sábado, abra as portas para os agentes de saúde, né? Existe uma grande dificuldade quanto a isso e isso acaba refletindo no número de casos. Com certeza. Então, para o sucesso de todas essas ações, é fundamental a participação das pessoas. Primeiro, recebendo o agente de saúde, acompanhando a visita e aprendendo com o eixo profissional. E depois, colocando em prática todas essas orientações. Uma vez que o ciclo do mosquito é semanal e, então, é fundamental com que o indivíduo morador ali daquela casa, ele mesmo, toda semana, separe ali 10, 15 minutinhos para vistoriar tanto a parte interna da casa quanto a parte externa. Na parte interna, a nossa recomendação primeira é colocar a água sanitária nos ralinhos e algumas gotinhas de detergente no evaporador que fica atrás da geladeira. Na parte externa, obviamente, não permitir com que tenha nenhum objeto que possa acumular água de chuva. A importância desse mutirão nesse final de semana é que muita casa ficou fechada durante o carnaval e daí pode ter criado vários pontos aí para a proliferação do mosquito. É isso mesmo. Então, tem aqui no sábado do carnaval, nós não trabalhamos exatamente por este problema. Muitas pessoas viajaram, então, essas casas permaneceram fechadas. E agora, retornando, é fundamental com que a gente consiga abrir esses imóveis para a vistoria e eliminar qualquer foco que eventualmente tenha ali. Abder, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Então, Casa Grande, reforçando, vai ter mutirão, a população deve abrir as casas para que os agentes de saúde possam fazer a vistoria e controlar, tentar diminuir a incidência dos casos da dengue aqui em Rio Preto. A gente tem falado tanto, mas tanto, mas tanto sobre a dengue, Fernanda, e parece que as pessoas ainda não acordaram para a realidade. Os números são muito preocupantes. Rio Preto, agora, com essa atualização que a Fernanda trouxe em primeira mão para a gente, ultrapassa o índice de Andradina, gente. Ou seja, é a cidade da nossa região com o maior número de casos de dengue em 2019. É uma cidade que é a maior e a que tem o maior número de casos também, uma cidade que vive em epidemia. E é por isso que é importantíssimo a gente tomar cuidado dentro de casa também. Obrigado pelas informações. Fernanda Marion ao vivo de Rio Preto.